Com o bolho das novinha malada do Insta Vem pro mar junto com as amigas Pra descer na peca Me manda mensagem no app Fala só sacanagem Eu sempre pego viagem Se a juntar com as amigas Pra dar sentadão A brinca e fecha perereca De um jeito tom Gosto de fuder com ela Porque ela tem o tom Diferente que ela faz O que as outras não Abre e fecha perereca De um jeito tom Gosto de fuder com ela Porque ela tem o tom Diferente que ela faz O que as outras não Pra descer na peca Diferente que ela faz 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 Tchau, tchau.